Como que faz para adicionar um bot aqui no CS2? Bom, você vai ter que abrir o console. Para quem não sabe abrir o console, você vai vir aqui, vai vir na engrenagem aqui em cima quando você aperta ESC. Vem em jogo, vem aqui em jogo de novo. E aqui você vai ativar o console desenvolvedor, colocando aqui como SIM. Vem aqui em mouse e teclado, teclas da interface. Aqui em alternar, exibição do console, você coloca um botão aí para abrir o console. Eu sempre coloco o menos lá do lado direito do teclado. Por padrão, ele geralmente vem com as aspas que fica embaixo aí do ESC, tá? Então, tendo habilitado aqui, pode ver que no CT aqui estamos em 4, eu e mais 3 bots. No time de baixo estão 5 bots. Então, eu vou adicionar mais um bot para igualar. Você tem que saber que as fases geralmente tem limite de bots, de jogador. Então, nesse caso aqui só dá para ter 5 em cada time. Então, eu vou vir aqui, ó, abrir o console apertando o botão lá que eu atribuí. Vou escrever aqui bot underline add. E aí, você pode vir aqui que tem a opção underline CT e underline T. T é terrorista, CT é contra terrorista. Então, eu quero adicionar um no meu bot. Vou colocar então como CT e dou um enter aqui. E aí, você vai perceber que agora ficou 5 contra 5 ali, já que eu adicionei um novo bot, beleza? Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve aí. Até mais.